Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Davi na área. Essa aula, galera, deixa eu dar um recado rápido antes de a gente começar. A aula de número 1 sobre refração, né, professor? Isso aí. Essa aula, pessoal, faz parte do meu curso de Física. Eu tenho uma plataforma de Física, tá legal? E lá eu coloco cursos específicos para alguns concursos, né? Marinha, aeronáutica, vestibulares e coisa e tal. Vou deixar mais as informações aqui embaixo na descrição, tá? Se você estiver precisando de um curso de Física, eu vou tentar dar uma olhadinha aqui na descrição. Professor Davi, cara, não preciso de curso não. Só queria me virar aqui que eu tô... Minha prova tá chegando. Preciso de um... Vou fazer um teste, preciso tirar uma nota boa. Você me ajuda, cara? Tô aqui pra isso. Depois da musiquinha a gente começa. Vamos lá. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Davi aqui. Sejam bem-vindos ao nosso módulo aula 1, né, professor? Isso. Esse é o nosso módulo de refração da luz. Vai estar tudo... A festa completa vai estar nesse módulo. Tudo sobre refração, lentes e coisa e tal, né, professor? É isso aí, galera. Vem pra cá. Vamos embora começar, então. Eu adoro, né, essa parte de óptica. Já falei isso em módulos anteriores, né? Porque ela é muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, cara? Acho que é por isso que eu gosto tanto de explicar essa matéria. Então, refração da luz. Que papo é esse de refração, professor? Eu trago aqui um exemplo bem simples, né? Eu tenho aqui um copo de requeijão, tá? E água. Água filtrada, né, professor? Isso. E um canudo. Beleza? Quem é que nunca reparou? Desde que tu era gurizinho. Desde que tu era gurizinha. Me diz. Quem é que nunca reparou? E quando você bota um canudo dentro de um copo, canudo, uma colher, enfim, um garfo, quando tu bota aqui um canudo dentro de um copo, parece, né? A impressão... Você sabe que o canudo não tá quebrado. Beleza. Mas quando você olha pra ele, parece, cara, seus olhos estão te contando que esse canudo, ele tá totalmente... A parte que tá dentro, né, do copo, tá totalmente separada da parte que tá fora do copo, né, professor? Isso. O canudo parece que tem dois canudos. Um menor aqui dentro e o outro picotou pro lado de fora. Parece que ele tá quebrado, né, professor? Isso. Então, embora eu saiba que o canudo não esteja quebrado, os meus olhos estão contando isso. Os meus olhos estão falando isso pra mim. Rapaz, esse negócio aí tá quebrado. Tá separado. Não é possível, velho. Isso, pessoal, é uma ilusão. Uma ilusão. Eu sei que ele não tá quebrado. Essa ilusão foi criada pelos nossos olhos, professor. Foi. Tem alguns animais na natureza, sabe, gente, que conseguem corrigir essa trajetória da luz, sabe? Mas não a gente. A gente fica parecendo assim que tá quebrado. Isso pode causar miragens. A gente vai ver mais pra frente. No deserto, no mar, nas rodovias, isso pode causar miragens pras pessoas, dando a impressão. Essa é a ilusão, né, professor? Isso. Uma coisa que realmente não tá quebrada, não tá ali. Deu meu nenê? Saquei, Davi. Então, refração é isso. É. É quando a luz tá passando de um meio pro outro ali, no caso, tá vindo de dentro d'água pro ar, né? Então, tá passando de um meio pro outro. Acontece alguma coisa com ela que os meus olhos ali, ó, não perceberam, pessoal. E isso aí cria uma ilusão pra mim. Exatamente. Tá legal? E isso é muito interessante, pessoal. E eu sempre alerto, quando eu tô trabalhando com... com os meus pequenos lá, né, no oitavo ano, nono ano e tal, dando essa matéria pela primeira vez, sempre alerto eles, que isso vai acontecer muito em piscinas, às vezes você vai também com a sua família, enfim, vai fazer um passeio de barco, tem aquela água cristalina bonita e coisa e tal, aí tu olha assim, poxa, parece que tá rasinho, tá rasinho, porcaria nenhuma. Porque, justamente por esse motivo, o fundo da piscina, o fundo, né, do mar, no caso de um passeio, enfim, o fundo vai parecer mais próximo do que realmente é. Então, às vezes, você tem três metros ali de profundidade, vai parecer que tem um metro e meio, aí tu vai e te bum, te bum pode ser tarde demais. Se você não souber nadar, fique esperto nisso, tá legal? Não vai pensando que tu vai dar pé, pode ser que não dê. Tá legal? Importante isso, né, pessoal? Com certeza. Bem, conceitos iniciais. A passagem da luz, então, de um meio de propagação pra outro, né, pessoal? Isso. Acompanhada de mudança em sua velocidade, variação em sua velocidade de propagação, recebe o nome de refração da luz. E aí, professor Davi, então, aquele negócio que você tava falando que muda e que os nossos olhos não conseguem perceber é a velocidade, é? Então, assim, quando a luz, pessoal, tá vindo de dentro d'água pro ar, né, ela muda de velocidade. Meus olhos não conseguem perceber isso. Rapaz, aí ele cria uma ilusão de óptica, lembra? Isso, aí eu penso que esse canudo tá quebrado. Exatamente. A parte de fora do canudo tá imersa no ar, né, tá aqui no ar, então, a velocidade de propagação da luz que tá vindo dessa parte de fora é uma. E a velocidade de propagação da luz que tá vindo de dentro d'água pro ar, hum, professor, é outra. É. E aí, essas coisas, o tico-teco aqui do meu cérebro não consegue processar isso. É, desse jeito. Aí eu penso que o canudo tá quebrado. Tá legal? Então, refração basicamente é isso. Num primeiro momento, pessoal, essa parte teórica é importante, tá? tem concursos, né, que vocês sabem que cobram muita teoria como sargento aeronáutico e tal, e eu também adoro cobrar teoria nas minhas provas, né, enfim. E aí, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte teórica, tá? O que é refração? Beleza? Eu já vi muitos concursos cobrarem isso. EAM, EAA, e por aí, vestibulares, e por aí vai, tá? Refração, primeiro, é quando a luz passa de um meio pro outro, né, pessoal? Isso. Tem dois meios ali de propagação. Beleza? E quando ela passar de um meio pro outro, tem que acontecer o que com a variação em sua velocidade, professor? Isso. Se a velocidade dela muda, aí eu tenho o fenômeno da refração. Então, refração da luz é quando a luz passa de um meio pra outro, tá? Em que há mudança, variação na sua velocidade. Perceba que eu tô falando variação. Não quer dizer que a velocidade dela aumenta sempre ou diminui sempre. Pode aumentar, pode diminuir. Tem que ter variação. Tá ok? Beleza, da vez, cara, tranquilo esse início, né? É assim, eu acho que é assim, tá? Então, aqui é uma representação bem simples do que a gente acabou de ver aqui, tá? A luz passando de um meio pro outro, finge que aqui é A e água, por exemplo, né? E aí a velocidade aqui no A é uma, e quando ela passa pra água, a velocidade é outra, tá? Essa refração, ela pode ser com desvio ou sem desvio, beleza? Se eu ligo um laser aqui, aí ele penetra na água, tá ok? Vai mudar a velocidade, você vai, vai ter refração? Vai. Se eu ligo ele assim, oblicuamente, né? Tá? Aí vai ter desvio também na sua direção, beleza? Tem problema nenhum, a refração, ela pode acontecer sem desvio ou com desvio, tranquilamente. Tá ok? Atenção, nessa passagem, isso aqui é importante, hein? Vocês ficam preguiçosos, porque eu sempre boto no material didático de vocês, aí embaixo, né? Eu sempre boto pra vocês o resumo da aula, papapá, mas eu quero que vocês façam também os seus próprios resumos, tá? Isso é importante, você tá estudando quando você faz isso. Nessa passagem de um meio para outro, a velocidade V de propagação da luz necessariamente se altera, beleza? Isso é importante. O que que não se altera, a frequência. A frequência, pessoal, ela não muda quando a luz passa de um meio pro outro, mas isso serve só pra luz, não, só pra qualquer tipo de onda. A gente observa experimentalmente que qualquer tipo de onda, quando ela passa de um meio pro outro, tá? A frequência não se altera, beleza? Bem, índice de refração. Essa parte é importante, pessoal, porque o índice de refração, ele me dá um número muito importante que tem um destaque relevante mesmo no estudo da óptica, principalmente, hoje em dia, né? Pros óculos, pras lentes de contato, porque o que que acontece? Os físicos começam entendendo coisas simples, né? Tipo, o que é refração? Por que que eu tenho a impressão que aquele negócio tá quebrado, tem algum problema? Será que é só comigo? Rapaz, não ia, rapaz, com fulano também, com ciclano também. Ah, não, então é um problema do ser humano, exatamente. Então, assim, começa entendendo coisas simples, né? O que que acontece? O que que tá acontecendo quando a luz mudou e passou de um meio pro outro? Por que que eu não corrigi isso? E daqui a pouco, eles começam a se perguntar, mas rapaz, quando a luz penetra no meu olho, ela tá passando de um meio pro outro também. Ih, caramba, e agora, será que ela tá indo pro caminho certo? Aí você vê alguém que não tá enxergando o quadro, não enxerga direito as letras, eita, essa pessoa pode ter miopia, pode ser que ela tenha astigmatismo, pode ser que... Aí começa, aí a gente começa a descobrir, começa a estudar os problemas de visão, hipermetropia, miopia, astigmatismo. Aí daqui a pouco, você começa a ver que pra você enxergar, tem que ter luz, e a luz tem que chegar no lugar certo. Aí você pega, ô, rapaz, esquerda de biologia aí, fulano, é, me dá uma jogada aqui, rapaz, o que que tem lá dentro, tu traz nos nossos olhos, tem receptores, esses receptores, eles precisam de luz pra funcionar. E se a luz não chega lá? Poxa, professor, se a luz não chega lá, tu não enxerga. Exatamente. Aí você começa a ver isso aqui, você começa a ver que quando a luz muda, né, de, de, passa de um meio pro outro, e essa incidência é oblíqua, ela sofre um desvio na sua direção. Por que não usar isso ao meu favor? Por que não pegar um pedaço de vidro, certo? Eu sei que quando a luz vai passar por esse vidro, ela vai sofrer um desvio, e por que não colocar esse vidro transparente na frente do olho da pessoa, pra que quando esse desvio aconteça, seja justamente o desvio que aquela pessoa precisava pra voltar a enxergar, e a luz chegar lá atrás onde tem que chegar no receptor de luz. Caramba, o professor nasceu a ideia do óculos. Exatamente. E assim, pessoal, a gente vai, através de conceitos inicialmente bem simples, e a criatividade do ser humano, sempre muito impressionante, a gente vai usando a física, usando a ciência pra mudar a vida das pessoas, né? Tá legal? Então, esse número é muito importante, principalmente pros fabricantes de óculos, pra você ter lentes cada vez mais finas e cada vez melhores pra fazer o que tem que fazer, que é essa correção, esse desvio. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, problemas de visão, tá? Não nesse módulo, não. Tá bom? Então, vamos lá. Índice de refração. Uma grandeza de destaque no estudo da luz relacionada à sua velocidade, tá legal? Então, assim, é uma grandeza que relaciona duas velocidades, a velocidade de propagação, tá? Da luz no vácuo, e a velocidade de propagação da luz no meio. Então, a grandeza de destaque no estudo da luz relacionada à sua velocidade de propagação é o índice de refração N. Então, N representa índice de refração na física, professor? Isso. Então, nessa parte da óptica, N representa aqui índice de refração ou índice de refração absoluto. Daqui a pouco a gente vai ver o índice de refração relativo. Mas calma, vamos devagar. Então, índice de refração ou índice de refração absoluto ou simplesmente índice de refração, tá? C e V são velocidades, beleza? Einstein chamou C de celerita, a velocidade da luz no vácuo é a letra C, tá? Representada pela letra C, que significa celeritas e significa ligeireza em latim, se eu não me engano. Significa ligeireza, tá? Então, em qualquer lugar do mundo, C representa a velocidade da luz, tá legal? No vácuo, beleza? Velocidade da luz no vácuo, né, professor? C, isso, tá bom? E V, V é a velocidade da luz em qualquer outro meio que não seja o vácuo, tá certo? Então, professor, esse número que vai sair daqui, ele vai ser a resposta da divisão pela velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio? Sim. Professor, a impressão minha ou você tá me falando em outras palavras que a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio são diferentes? São? Lembra que eu acabei de falar pra vocês? E é mesmo, professor, quando a luz passa de um meio pro outro, ela muda de velocidade. Muda. Então, esse número aqui, ele vai me dar uma relação assim, e cara, ali naquele meio ali, dentro daquele vidro lá, a velocidade da luz diminuiu quanto? A velocidade da luz é quantas vezes menor que a velocidade da luz no vácuo? A velocidade da luz é a metade? É um terço? É um quarto? Então, dependendo do meio em que a luz esteja atravessando, diamante, enfim, pode ser que ela se choque com tantas moléculas daquele meio, no caso da água também, quando ela penetra na água, ela se choca com tantas moléculas de H2O, que ela não vai ter a mesma velocidade que ela teria se não tivesse molécula nenhuma de H2O. Então, é por isso, pessoal, que eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte. No vácuo, pessoal, a velocidade da luz é máxima e ela é constante porque o vácuo é ausência de matéria, né? Então, no vácuo, ela consegue atingir a velocidade máxima, né, professor? Isso. E não muda mais. É constante. Sacou? E vale quanto, professor? Vale isso aí, ó. A luz propaga-se no vácuo com velocidade constante. C é igual a 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Em um segundo, ela percorre 300 mil km, né, Davi? Isso. Em um segundo, ela dá 7 voltas e meia ao redor da Terra. Em um segundo, sobra só. É muita coisa, é muito rápido. É sim. Tá legal? Então, se isso aqui tiver em km por segundo, o expoente é 5. Se tiver em ms por segundo, o expoente é 8. Porque um km tem mil metros, né? Tá? Aí, vira 8. Esses valores, eu preciso decorar, Davi? Olha, na maioria, 99% dos concursos não precisa, não. Isso vem nos dados da questão ou lá em cima no caderno de provas e coisa e tal. Tá? Mas você vai fazer tanto exercício aí embaixo no PDF que eu vou botar pra vocês, que tu vai fazer tanto exercício que daqui a pouco isso aqui vai estar no teu sangue, velho. Tu vai olhar assim, peraí, tá em km? Ah, tá 3 vezes 10 na quinta. E aqui? Não, não, aqui tá em ms, tá em ms por segundo. Ah, tá 3 vezes 10 na 8. Vai ser intuitivo pra tu, sabe? De tanto praticar, né, pessoal? Isso. De tanto praticar. Beleza? Recapitulando, então, larga tudo aí e olha pra cá. Professor, no vácuo a velocidade da luz não muda, né? Não. Ela é constante. Sim. Representado pela letra C. Exatamente. Porque Albert Schatz quis assim. É desse jeito. Tá legal? E esse valor é sempre 3 vezes 10 na quinta ou 3 vezes 10 na 8, dependendo da unidade. Desse jeito. A velocidade da luz do vácuo, então, ela não muda, ela é constante e ela tem o valor máximo. Sim. Já num outro meio, dependendo, né, da água e tal, dependendo do meio, ela vai se chocar com as moléculas daquele meio e não tem como ela ter a mesma velocidade que ela teria no vácuo. Sim. Você entendeu direitinho. Então, esse valor do V, professor, vai ser sempre um valor menor do que C? Vai. Por quê? Porque justamente num outro meio, que não seja o vácuo, né, já que o vácuo é ausência de matéria, num outro meio vai ter matéria. Então, a velocidade V é sempre menor que C. Sempre. E o que isso significa? Significa, pessoal, que quando tu divide um número maior por um número menor, tu sempre encontra um vírgula alguma coisa, dois vírgula alguma coisa, tu sempre encontra o resultado dessa razão nunca vai ser zero vírgula alguma coisa. Se tu encontrou zero vírgula alguma coisa, tu fez besteira, né, pessoal? Com certeza. Tá legal? O índice de refração absoluto, ou simplesmente índice de refração, é um valor maior que 1 ou igual a 1. Pode ser igual a 1, professor? Pode. Vou falar disso agora. Tá? Seguinte. Dica. No vácuo, o N vale 1. Por que o N vale 1 no vácuo? Esse N, pessoal, é a divisão entre C sobre V. Se eu tô no vácuo, vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 3 vezes 10 elevado a 8 que vai dar 1. Se eu tô dividindo duas coisas iguais, dá 1, né, pessoal? Isso. Então, no vácuo, o N vale 1. No ar, galera, no ar, é muito comum as questões de concurso, enfim, de vestibulares, etc. É muito comum a gente considerar, já que é muito próximo, é muito próximo, é comum a gente considerar o N do ar igual a 1 também. Tá? Então, pro vácuo e pro ar, o N vale 1. Tá bom? E em qualquer outro meio, aí não, aí vai ser um valor maior que 1. Tá ok? Porque a velocidade da luz vai diminuir. Essa velocidade, esse índice de refração, pessoal, uma coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção também, é o seguinte, o índice, a velocidade, deixa eu falar primeiro da velocidade, a velocidade da luz, ela varia com a cor. Sério que eu sou? Cada cor tem uma velocidade diferente? Tem. No vácuo, não. No vácuo, todas as cores têm a mesma velocidade. Gente, no vácuo é constante. Ponto. Não interessa se a luz é amarela, veja, blá, 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 é C pra todo mundo, tá? Mas se não for no vácuo, tá? No ar, dentro d'água, em qualquer outro meio, a velocidade da luz muda. E não só a velocidade da luz muda, diminui, né? Como muda as cores. Cada cor tem uma velocidade diferente. A cor mais rápida é a vermelha, e aí tu vem, né? Lembra das sete cores do arco-íris que a gente estudou no módulo de óptica geométrica? Então, você pega essas sete cores do arco-íris, ela começa no vermelho, né? E tem o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, a mais rápida é o vermelho, e o violeta que tá do outro lado é a mais lenta. Tá legal? Beleza? E esse índice de refração, ele depende dessa cor. Tá ok? É mesmo, É, porque se eu mudo a velocidade, se eu mudo a cor, muda a velocidade, se eu mudo a velocidade, muda o índice de refração. Mas eu não quero que vocês fiquem assustados com isso, não. Vamos devagar, tá? Num primeiro momento, só quero que vocês entendam esse quadro aqui. Beleza? Pra gente tá aí, pra gente continuar. Vamos lá. Beleza, vou só dar pra cá, então, pra gente fechar essa aula aí com chave de ouro. A gente tem aqui o item 3, tá? Índice de refração relativo. Eu vou fazer uma experiênciazinha rapidinho com vocês, tá? Tem um exemplo que eu quero mostrar. E depois a gente ataca esses três exemplos aqui, bem tranquilos. Beleza? Aqui, então, vocês vão ver, pessoal, na minha mão, tem uma taça, tá legal? Tem um líquido aqui dentro da taça. E vocês vão ver um tubo de vidro aqui, em forma de U, que eu uso aí pra algumas experiências hidrostáticas e tal, mas que vai servir muito bem pra esse exemplo de agora, tá? Então, a gente tem aqui um vidro em forma de U, né, professor? Isso. E quando eu colocar esse vidro aqui dentro desse líquido, vocês vão ver que ele vai desaparecer, vai ficar invisível, né, professor? Isso. Ao contrário do que aconteceu anteriormente, com o canudo e água, meio que ele fica invisível, né, professor? Isso. Deixa eu botar mais próximo da câmera aí pra ver se vocês conseguem perceber. Caramba, mas o negócio sumiu aí dentro. Isso. Se você olhar com muito cuidado, ainda dá pra ver um pouco dele, mas praticamente ele desapareceu, não é, professor? Foi. Isso acontece, pessoal, por causa de um fenômeno chamado, esse fenômeno da invisibilidade, né, é chamado de continuidade óptica. Quando um material, ele tem um índice de refração muito próximo, muito parecido ou igual ao de outro material, de outra substância e tal, acontece que a luz não percebe, né, não percebe essa mudança de meio e ela apenas continua, dá uma continuidade à sua propagação, não é, professor? Isso. Por isso que a gente chama esse fenômeno de continuidade óptica e assim a gente consegue fazer um objeto ficar invisível, não é, professor? Isso. Alguns animais na natureza, dentro do mar, animais marinhos, não sei se são moluscos, o pessoal da biologia vai saber melhor do que eu, mas eu já vi vídeos sobre isso, animais que vivem no fundo do mar que conseguem alterar o seu índice de refração para ficar com o índice de refração igual ao índice de refração da água e se tornarem invisíveis, não é, professor? Isso. E aí, no caso, se ele for predador, fica mais fácil dele caçar, se ele for preso, ele consegue se esconder, não é, professor? Desse jeito. Tá legal? Bem, então, o índice de refração relativo é quando a gente quer, é o quociente entre dois índices de refração absolutos. Então, às vezes, é importante a gente querer, né, descobrir para algum determinado experimento científico e tal, às vezes a gente quer saber qual é a relação entre o índice de refração absoluto, por exemplo, da água e do vidro. Enfim, às vezes é importante a gente saber o quanto um é maior que o outro ou o quanto um é menor que o outro, já dados ali dois índices de refração absolutos conhecidos, eu quero saber qual é a relação entre eles. Quem é maior que quem? Quantas vezes é maior? Se é o triplo, se é menor, se é um terço e coisa e tal. Aí, a gente chama isso de índice de refração relativa. É quanto um é maior que o outro, não é, professor? Isso. Só para a gente sair um pouco da abstração, é como se você tivesse dois prédios, um maior, outro menor. Ah, professor, eu quero saber quantas vezes esse prédio é maior que esse. Eu divido os dois, né? Pego a altura desse, vamos supor que um seja 40 e o outro seja 10. Ah, tá, 40 dividido por 10, um é quatro vezes maior que o outro. Exatamente. Tá ok? Basicamente é isso. Beleza? Vamos embora? Então, a gente tem aqui, olha, N21, a gente coloca assim, né? Quando a gente diz quem é que vai estar no numerador, quem é que vai estar no denominador. Então, se eu boto N21, é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Aí fica N2 sobre N1. Se eu botar N12, aí fica o N1 em cima e o N2 embaixo. Beleza? É só uma forma de organizar as coisas. Isso. Isso. Tá? Então, eu posso calcular esse índice de refração relativo como sendo N2 sobre N1 ou, se eu souber as velocidades, já que N é igual a C sobre V, eu posso calcular em função da velocidade também V1 sobre V2. Tá? Então, N21 é o índice de refração do meio 2 dividido pelo meio 1 ou N21 é a velocidade do meio 1 dividida pela velocidade do meio 2. Aí aqui tu inverte. Tá? Bem, exemplo. A luz amarela de sódio propaga-se no vidro com velocidade de 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Sendo a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, determine o índice de refração do vidro para a luz amarela de sódio. Então, perceba que eu já te dei aqui qual é a velocidade da luz no vácuo, a velocidade da luz no meio, tá tudo em metro por segundo, casadinho, bonitinho. Preciso esquentar a cabeça com nada, né, professor? Não. Então, vem só aqui, velho. Escreve, ó, N é igual a C sobre V, né, professor? Isso. No lugar do C, a gente bota o 3 vezes 10 na 8. No lugar do V, a gente bota o 2 vezes 10 elevado a 8. A gente vai cortar esse 10 elevado a 8 com esse, né, professor? E isso aqui, você cancela numa boa. Aqui, divide 3 por 2, dá 1,5, acabou. Sim. Professor Davi, é 1,5. Esse N, esse índice de refração, ele não tem unidade, não? Não, pessoal. O índice de refração, ele não tem unidade. é uma grandeza adimension... Grandezas na física que não tem unidade, como essa, são chamadas de grandezas adimensionais, tá? Então, achou o N, acabou. Não precisa botar nada aqui do lado, não. Tá bom? Vem. Então, tá? O índice de refração do vidro para essa luz é 1,5. Exemplo 2. A velocidade de propagação da luz em certo meio é 2 terços da velocidade de propagação da luz no vácuo. Tá. Qual é a velocidade de propagação da luz no vácuo, professor? É 3 vezes 10 na 8, né? Isso. Então, ele está me falando o seguinte. A velocidade de propagação da luz em certo meio é 2 terços disso. Sim. Como é que eu faço 2 terços de 3? É só multiplicar, né, professor? Isso, 2 terços de alguma coisa é 2 terços vezes essa alguma coisa. Pode cortar esse 3, professor? Deve. Cortei 3 com 3. Então, pessoal, isso aqui deu 2 vezes 10 elevado a 8. Ou seja, é como se esse cara estivesse te contando assim. A velocidade de propagação da luz em certo meio é 2 vezes 10 elevado a 8. Sacou? Entendi, professor. Só que ele falou isso de uma forma um pouquinho diferente. Um pouquinho mais difícil. Um pouquinho diferente. Isso. É 2 terços da velocidade da luz no vácuo. Ou seja, é esse valor aqui. Qual é o índice de refração absoluto desse meio? Acabou. N igual a C sobre V. Está ok? Vou pegar o valor do C, que é 3 vezes 10 elevado a 8. Dividir pelo V, que é 2 vezes 10 elevado a 8. e acaba encontrando novamente 1,5. Está ok? Foi? Agora aqui, exemplo 3. O índice de refração absoluto da água é 4 terços e do vidro é 3 meios. Determine o índice de refração da água em relação ao vidro. Então, toda vez que você, toda vez que o exercício pedir para você o índice de refração de fulano em relação a cicrano, fulano é o numerador e cicrano é o denominador. Isso. Sempre com esse pensamento. Tá, gente? Beleza? Então, vamos lá. O que eu quero determinar? Eu quero determinar o índice de refração da água em relação ao vidro. Ou seja, eu quero o N da água dividido... O N da água em relação ao vidro. Pronto. Vou botar assim, ó. N da água em relação ao vidro. Beleza? Ou seja, o N da água vem de cima e o N do vidro vem embaixo. Isso. Se por um acaso o exercício tivesse escrito assim, determine qual é o índice de refração do vidro em relação à água. Aí o vidro ficava em cima e a água ficava embaixo. Beleza? Agora é só finalizar, professor? Isso. Vai ficar aí numa divisão de infrações, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e coisa e tal. Tranquilinho. Tá bom? E vai achar uma fração também no final. Tá? Então, vamos lá. O índice de refração da água em relação ao vidro é igual... Qual é o da água? Professor, o da água é 4 terços. Sim. Sobre... Qual é o do vidro? O do vidro é 3 meios, Davi? É. Aí agora a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4 terços que multiplica... Aqui, ó, era 3 meios. Vai ficar 2 terços, né, pessoal? Isso. 2 terços. Tá? 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 8. Acabou. Se fosse uma questão de marcar, né? Tu ia marcar lá a fração que tivesse lá... A alternativa que tivesse lá a fração 8 nonos, né, pessoal? Isso. 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 3 é 9. Tá ok? Não tem unidade, né, pessoal? Não. Tá ok? Aí tu ia marcar 8 nonos. Tá bom? Perceba que se fosse o contrário, se a questão pedisse pra mim qual é o índice de refração do vidro em relação à água, aí essa fração final ia dar o contrário, né, pessoal? Ia. Ia dar 9 oitavos. Tá? Beleza? Vê se vocês querem imprintar essa tela aí. Que eu volto aqui, então, apenas pra finalizar esse vídeo. Me despedir de vocês. Na aula de número 2 a gente continua estudando aí as leis da refração. Tá legal? Beijo grande no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau.